No terceiro dia do sétimo Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, CONACOM, realizado nesta quinta-feira, 29, o conselheiro Fabrício Mota participou de um painel que discutiu o papel do Supremo Tribunal Federal no controle externo, com foco nos entendimentos fixados em repercussão geral e sua influência sobre os Tribunais de Contas. Também participaram do painel o ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio de Oliveira, o auditor de controle externo do TCE do Rio Grande do Norte e diretor jurídico adjunto da ANTC, Murilo Machado e a doutoranda em Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maria Domingues, com mediação do auditor de controle externo do TCE do Paraná e presidente da AUD-TCE Paraná, Jirade Menezes. Bom, esse impacto é muito grande, sobretudo porque a cada dia a mais o Judiciário Especial Supremo Tribunal Federal tem sido demandado, por razões variadas, incluindo aquelas que disciplinam a atividade do controle externo. Então não passa praticamente uma ou duas semanas sem que nós tenhamos uma novidade que afete as atividades de controle externo. Eu penso que o principal no que se refere a isso, além desse acompanhamento, é claro, que todas as entidades e carreiras do controle devem fazer, é ter uma reflexão justamente até prévia a respeito do que deve ou não ser judicializado. Isso é importante, sobretudo, para que as carreiras ligadas ao controle, como a carreira dos auditores, do Ministério Público de Contas, também dos conselheiros, para que essas carreiras se tornem conhecidas e seus regimes jurídicos, seus regimes, para que as eventuais questões possíveis tenham seus conflitos gerimidos e que não se deixem esses conflitos por conta do Poder Judiciário. O evento, que se encerra nesta sexta-feira, 30 de agosto, abordará, em seu último dia, temas como a atuação dos tribunais de contas na tutela da probidade eleitoral e os desafios relacionados aos acordos de leniência. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade